Agora Parasito Gravar o jogo do Parasito Você nem está bem encadrado Ele está com a camisa até de Madrid Vai tentar fechar aqui a boca Mas colou Colou que foi o festival de Palatras Cara do Luan Pode vir nas coisas desse cara Ela está no meio Profecia Hoje não Hoje dá bom Hoje Mata lá Bora, 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 Brasil O que é isso, pai? Tira, tira, tira Tira a frente Tira a frente Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Faca! O cara do cara tem viado, né? Acho que ia testar, viado. Como é que é a história aí? Não sabe o que é isso, né? Não sabe o que é isso, né? Agora é meu. Vai testar, vai testar na nossa, ó. Vai testar. Vai testar. Vai testar. Barajito. Barajito. Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga Ui, mas que suicida Bora Jailcinho, Jailcio com 1,45m de altura Pode desversar a altura do jogo Olha aí, você Meteu de um bicho Meteu na 5 pica Pera que vai, não vai Tadinha Aumentando do jogo a refresco Mete não Vai Jailcio 1,35m de altura O homem difícil É ruim É mesmo, tá ruim Tá ruim mesmo Olha aí Tá se garantindo na sinuca De novo Eu vou ser Será que eu vou perder esse jogo Na sinuca, bicho Não acredito não Eu não acredito que tu me dê essa oportunidade Tá vendo Ouve a voz do professor Tu quer ser coach Como é que tu quer ser coach Se inscreve Deixa o like Deixa o like Tchau, tchau.